Já ouviste falar do que é o calo de boca, não já? Já. Quem é que disse? Fui eu. Mandei-te um vídeo ontem. Depois de outra à noite. Ela não sabia o que era. O que é que sentiste quando viste o da Bárbara Norton de Matos, Carolina? Sentiste que podias sofrer hoje, que ia ser chill? O que é que achaste? Senti que ia ser difícil. Vocês entalaram-na ali com uma pergunta maldosa. Prometo que não vamos falar de garainhas. Não vamos falar de garainhas. Não, antes fosse. O que mais me assusta é responder sobre... Sobre o quê? Não, não vou dar ideia. Não te vou dizer, agora vamos fazer aqui uma equação matemática. Explica-me qual é a razão elevada de três. Não, não é nada disso. Temos perguntas melhores. Temos perguntas melhores. Com o Guido, explica para quem só está agora a ligar a Mega e não conhece o calo de boca, para a Carolina Patrocínio, o que é que é o calo de boca? Ora bem, calo de boca. Três perguntas muito difíceis e das quais só não podes responder a uma. E para não responderes... Não, não, não. Se não quiseres responder a uma, lanças o calo de boca. Lanças o calo de boca. Ele nunca jogou, ele nunca jogou. Mas o que é que acontece? Se o calo de boca, o que é que acontece? Não respondes a essa pergunta, mas respondes a outra. Estás lixada porque se quitas responder, obrigatoriamente. Ah, não sabendo qual é a próxima, tenho que responder. Sim, ou seja, tu podes saltar essa pergunta, mas ficas refém da pergunta seguinte. Pode ser, sabes o quê? Pode ser pior. Pode ser pior. Pode ser muito pior. Tu vê lá como é que jogas aqui a tua vida. Bom, 25 minutos para as 10 da manhã. Eu vou tentar fazer contas. 25 minutos para as 10 da manhã. Estás a ouvir a Mega. E está no ar o Cala-te-Boca com Carolina Patrocínio. Cala-te-Boca. Para quem está a ver no YouTube, Carolina, estão aqui também a ver-te. Olá. A Carolina que hoje acordou às 6h43. Hoje e sempre. Hoje e sempre, porque ela é uma mulher supersticiosa e matemática. Vamos à primeira pergunta. Quem quer fazer? Que exce tu ou sou eu? Posso começar? É? Carolina Patrocínio. Qual é a marca que patrocinas nas redes sociais e não usas? Que me patrocina e eu não uso? Sim. What the fuck? Deixa eu pensar. Temos todo o tempo do mundo e isto nem é direto nem nada. É que são muitas. Eu sou a melhor das marcas. Ela, aliás, para quem não sabe, Carolina Patrocínio é das mulheres mais poderosas no Instagram do meu Portugal. Gera muita alegria nos seus seguidores, através dos seus passatempos. Será que isto não tem efeitos retroativos? Se não é uma marca com o que já trabalhei. Se calhar... Não, é uma marca que tu... Ok, vá. Uma janela grande. Qual é uma marca que tu patrocinaste e que não usas? Nunca. O que é que é mais importante, a verdade? Pode jogar cala-te-boca, não é? Um budget gordo. Pode dizer cala-te-boca. Pode dizer cala-te-boca. Não, vou dizer uma marca. Deixa eu pensar também, calma. Está tudo bem, está tudo bem. Carolina, não tenho que te explicar que estamos em direto depois não. Faço televisão há 14 anos. Talvez BCL. BCL. Eu também não gosto de manteiga. Onde? Utilizei em casa, eu não consumo. Em minha casa utiliza BCL. Sinoosa. Ok. Se a fosse. Carolina Patrocínio. Não utiliza BCL, mas tem BCL em casa. Cala-te-boca. Tu não comes, as pessoas à tua volta comem, não é? Exato. Segunda pergunta. Muito bem, isto vai ser bom. Estou a sentir. Aposto que não vou dizer cala-te-boca em nenhum. Vamos ver. Não vais? Vamos ver se não. Próxima pergunta, dai. Da equipa do Fama Show. Quem é que se veste pior? Cala-te-boca, como é óbvio. Cala-te-boca. Eu estou muito contente porque esta pergunta tinha duas partes. E eu escolhi a de vestir pior porque eu pensei, ela vai dizer cala-te-boca. Claro. Não vai, fica mal a dizer, não é? Claro. Claro. Então... E se vais trabalhar com elas, se caia hoje, não é? Nunca diriam a coisa dessas, chupa lá. Claro. Há pessoas que se vestem pior. Claro, esta pergunta cai muito mal. Mas cai. Porque as pessoas ficam ofendidas. Que hoje ficam. Então, vamos à próxima pergunta, não vamos? Vamos à próxima. Vamos. Carolina Patrocínio, preferias nunca mais fazer televisão ou nunca mais fazer exercício físico e comer hambúrgueres? Esta não estava. Este hambúrguer não estava. É um extra. Ela não gosta de comer hambúrgueres. Nunca mais fazer televisão ou nunca mais fazer exercício físico? E não fazias exercício físico e comias hambúrgueres? Não, isso não faz sentido. Isso não faz sentido, tens razão. Ela vai fazer exercício ou nunca mais fazer televisão? Eu preferia nunca mais fazer televisão porque o exercício era uma questão de saúde. e poderia inventar outras formas de... Fazer exercício? Não, de trabalhar e de outros gostos. Ou seja, dias para outra área. O que é que tu gostavas de fazer se não fizesse televisão? Gostava de... Gostava de várias coisas, de ter algo relacionado com entretenimento, mas não na televisão. Vestas para crianças. Não, a minha cena não é crianças. Essa que eu pareço. Tenho três filhas, mas a minha cena não é crianças. Tenho 95 sobrinhos, mas... Apesar de que entretenimento infantil... Dá-te bem. Dá-te. Dá-te. Bom, vamos à terceira pergunta, neste caso. Ela se afosse com um cala-te-boca. Cala-te-boca hoje com Carolina Patrocínio. 9 e 39. Cala-te-boca. Tens cinco irmãs. Certo. Família grande. Certo. Escardeschen portuguesas. Não. Mais pobres. Podiam ser, se quisessem, mais pobres. Mas podiam ser, se quisessem. Eu ouvi esse programa. Tens cinco irmãs. Qual delas escolhias para emigrar? A minha irmã Rita. É que gostas menos. Ah, para emigrar comigo. Para emigrar daqui para fora. Para emigrar daqui para fora. Escolhi a Rita também. Então. É que tem um espírito mais livre. Que mais facilmente se adaptaria. Já esteve emigrada. Já fez Erasmo. Já viveu na Bulgária, em Sófia. Ai, coitada. Pois. E ela deu a volta por cima e gostou. Portanto, acho que não tenho... Se ela consegue dar a volta à Sófia... Portanto, exatamente. Saiu-lhe Sófia. Eu estava à espera que fosse... Agora vou revelar a minha irmã que o menos gosto é... Não. Essa foi fácil. Essa foi fácil. Suas minhas irmãs é Facílim. Ok. Então foi mesmo piora da fama show. Claro. Então já acabou o Cala de Boca. Acabou. Não sei se queres responder a mais alguma pergunta. Não. Está bom. Está bem. Cala de Boca com Carolina Patrocínio. Cala de Boca.